A liberdade em raios fúrgidos, virou no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, o raio lívido De amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu e sonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza És velho, és forte, parte do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil O! 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 Öno, coça tais O Hino é um seta, né? Oi! Digantia acordou! Digantia acordou! Digantia acordou! Oh! Digantia acordou! Eu vou chamar todo mundo aqui agora para gritar comigo sem violência. Em inglês, não violência, é sem violência. Então, se você quiser nos reunir... Sem violência! 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 Um, dois, três, quatro, cinco mil! Roupar a roupadeira, rouparamos o Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Roupar a roupadeira, rouparamos o Brasil! Um, dois, três, cinco mil! Roupar a roupadeira, rouparamos o Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! O povo unido jamais será vencido! Eu vou combinar de fazer alguma coisa lá, sei lá, levar cartaz, bandeira do Brasil, camiseta, quem vai? Quem vai, levanta a mão! Junta, todo mundo que vai, junta pra lá, por favor, agora, junta pra lá! Agora, vamos ao d500 do Brasil com você o que é o que é Snake ou depois? Agora, eu entendo que está ocupado em Brasil, e é algo que é imediato, especialmente no contexto da CUP, mas também é algo que está acontecendo globalmente. E há uma coisa que está acontecendo em todo o mundo. Nós já tivemos a Turquia, nós já tivemos a Spain, nós já tivemos a Arafa de Spring, nós já tivemos a Occupy Wall Street, a Occupy Sydney, em 2010. Então, em relação à autêntica democrática, é algo que podemos fazer juntos. Obrigada, Brasil! Obrigada, Brasil! Obrigada, Brasil! Falei, Julio! 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 Cristo já acordou, Cristo já acordou, Cristo já acordou Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem uma coisa para falar para alguém no Brasil, para alguém que está lutando por nós, nem que seja isso. Então é o seguinte, a gente vai deixar o microfone aqui. Quem quiser pode chegar, manda um recado para quem está no Brasil, fala o que você quiser falar. Fala o que você está lutando e, por favor, todo mundo manda uma educação. Vale, Júlio! 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 O que vai tomar? Júlio! 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 É de um barulhão! Com o mundo duro, com o mundo amor! É de um barrilhão! Com o mundo duro, com o mundo amor! Après na aovadeira, aovaramos o Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Roupar a aovadeira, aovaramos o Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! O para a roubadeira, o paramos do Brasil!